5 participantes ao mesmo tempo 5 participantes ao mesmo tempo aqui E já vai começando com Opa, agora tem Lobo Peruano E Leone Leone já tá dominando na força bruta Opa, o que ele faz ali com o Lobo Pelo amor de Deus, hein Diferença de tamanho Opa, agora vem Colossus Galera acompanhando aí O Lobo foi pra fora do Rio Entrou Colossus no lugar dele São dois lutadores grandes ali Opa, já tem um chega pra lá O Leone não foi derrubado, hein Tenta abraçada de novo Colossus Nada, nada pra cima do Leone Leone de pé ainda, passou desviou bem Leone na abraçada agora Mostrou superioridade, o Leone pra cima Do Colossus, vixi, a peulinha na pipa ali Fez o toque com o Fúria Vem o Fúria entrando agora Fúria pede calma, mas vai com tudo Não, não Na força bruta ali, ó Já foi agora Tem que ser dois pra cima de um Se os caras quiserem derrubar o Leone Vai ter que ser dois pra cima de um Nenhum assim, meu amigo O Leone ali de cinza, você vê Mandou o Lobo Peruano e o Matheus Nitro Quase que pra fora do Rio, meu amigo Olha só, o que tá trabalhando ali Logo o Peruano Tomou ali, fez a cama de gato E o Fúria foi no drape pra cima É, não tem amizade não, meu amigo É cada um por si aqui É cada um E opa, olha a surpresa Pode ser agora Pode ser o primeiro fechamento Fechado ali O Matheus Nitro tem um ponto negativo Segundo a regra do combate Vamos relembrar O lutador para ser eliminado Tem que ser fechado duas vezes Matheus Nitro já tem um ponto negativo ali E o Fúria Se fechar agora mais um Pode ser o vencedor do combate Estamos acompanhando aí Nesse combate especial Aqui na Lime Dreams Lobo Peruano pra cima do Colossus Vai colocando todos os olhos ali Como pode Lobo Peruano Opa Olha a abraçada que deu ali O Colossus pra cima do Lobo Pelo amor de Deus Olha só E vem Colossus de novo Vai batendo ali Nas costas do Lobo Peruano Colossus que tá estreando Uma nova vestimenta Aí você vê ele Que tava sempre de cores azuis Agora chegando com a cor vermelha Aqui O Colossus Tomando distância Na abraçada Tá tranquilo Dominando o combate O Fúria ao fundo Sobe Observando Também o Leone Aqui participando do combate E o Matheus Nitro Integrando essa eliminatória Especial aqui na Lime Dreams Não pode pisar na mão Tem que observar ali As regras serem compridas Ele é o Lobo Colossus Não tem nada de Gentleman Deu um pisão na mão E agora vai pra cima ali Quem sabe dá remesso pra cima Do Lobo Peruano Lobo Peruano Jogado tranquilamente ali Fez o toque O Leone Quando o Colossus Não tava reparando ali Já chega a atacar o Colossus E vai dominando agora o Leone Pra cima do Lobo Peruano Lobo Opa De surpresa Fez surgir o voleio Na cara ali do Leone Leone desnorteado Vem Lobo Peruano Não Leone Mas o Lote Conseguiu fazer o remesso É o Lobo Quem sabe agora Que vai ser fechado Pelo Leone 1, 2, 3 Fechado ali Tá agora Pendurado também Lobo Peruano Lobo Peruano Tem um fechamento Por litro Tem um fechamento São dois lutadores Que estão pendurados Agora a vantagem É do Leone E se ele fechar Outro lutador Na sequência Vence o combate Aí fica perigoso Opa Opa Olha a surpresa do Lobo Fez o Cesar de ir Ali o Lobo 1, 2, 3 Fechou Ali o Leone Ponto negativo Para o Leone também É Você vai acompanhando aí Três lutadores Que já foram fechados O Leone O Lobo E o Nitro Esses três Se levarem um novo fechamento Se levarem um novo fechamento Esses aí perdem Agora o Colossus Que vem chegando Pra cima do Fúria Fúria na verdade Que vem chegando Pra cima do Colossus Que tá dominando aqui Opa O que que fez ali o Colossus Pegou de surpresa O Fúria não esperava por essa Fez a inversão ali Conseguiu reverter a situação A seu favor Colossus Opa O Fúria vai tentando ali Toma lá Da cá agora Um de cada lado Cada um Deve o seu golpe Cada dupla Os dois com a mesma ideia Vai ser um fechamento Em cima de cada um Os dois levaram O fechamento agora Não falta mais ninguém Tá todo mundo pendurado Colossus levou o fechamento Agora Ponto negativo pra ele Fúria também O próximo lutador Que for fechado Agora é eliminado Do colate Agora é ficar de olho Aqui Vem no nitro Pra cima do Colossus Tá desnorteado O Colossus Ali no corda Vai na linha de cintura Ali o nitro Pegando uma bola No balão mexicano Fez o arremesso Foi pará-la Na outra Canta o Colossus Vai pra frente É as pombas da galera O nitro Pode quem sabe Eliminar o primeiro Afio nesse combate especial O que que vai fazer ali O nitro Tá me fixa a citação Colossus já ficou Arrigo fez o top Com o Lobo peruando Centro Lobo Centro Fico ali Opa Conseguiu Um Dois Três Tá eliminado ali o nitro Eliminado o nitro E se o Lobo fechar Mais alguém Ele fez o combate Será que ele consegue? É o que ele vai ter que ver agora Vamos ver se ele consegue Fechar o Colossus Que é bem maior do que ele Aí que eu quero o dom Aí que tá o desafio Lobo peruano Que é uma das Novas Revelações Da BHB Uma das mais novas Revelações da BHB Um dos melhores A divisão de grupos Mas mesmo assim Não é fácil Não é fácil Vando o Colossus Colossus Tá ali Tá ali em cima do Leone Vem o Leone E dá um chega pra lá Dá um chega pra lá Leone na linha de cintura Ali ó Ele vai pra cima do Colossus Agora conseguiu O tamanho dos dois É difícil Ali o combate Fica bem mais Opa Foi certo o Colossus Com o Odrape ali Na canela do Leone Pra destabilizar o adversário Leone sentiu o golpe Sentiu o golpe E tá com dificuldade De encostar ali Essa esquerda É só um momento Para o Colossus Tá ali o Colossus Pode ser agora Pra finalizar E olha o surpresa ali Conseguiu o Leone Pra fechar quem sabe Um Dois Três Colossus Eliminado Só sobraram três agora Leone O negócio ficou interessante Agora acabou essa compulsão Louca Que cara Saiu ele na quadra Lobo peruano contra Fúria Agora eu quero ver Olha só Já começou com o Fúria Pra cima do Lobo peruano Vem Fúria Mandando o Lobo peruano Pra as cordas Escapou o Lobo peruano Foi ali Bãozinho do Lobo peruano Talento muito bom Do Lobo ali Vem o Lobo Do lado de fora Vai subir na terceira Ponto O que será que tá tramando O Lobo peruano Pra cima do Fúria Conseguiu ali Fúria Um Dois Dez Não Foi dois Foi dois O juiz tá falando Que foi dois Meu Deus do céu Quase 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 O Fúria No contra Agora recepcionou O Lobo Que veio pulando Da terceira corda Mas caiu Com a cara Nos joelhos Do Fúria E agora Vem o Lobo Tentando Finalizar Jogou O Fúria Agora cê Ele foi de frente É só se levantar Mas tá sentindo ainda O contra-galpo Que o Fúria Tinha lhe aplicado antes Pode ser Um Dois Saiu Saiu O Fúria Antes desses três segundos É um combate Complicado Aqui hein Já tirou o bordão Agora o negócio O Rodox Aqui que vai enfrentar O vencedor Falou ó Já tiraram o bordão Da jogada Agora o time do Opa Quem não tá de novo O Lobo Um Dois Corda na corda Tava nas cordas Tava nas cordas Ali Não pode ter fechamento Na corda O Lobo Foi ligeiro Ali O Rodox Falando aqui O juiz O Belo Viu Sacanagem Tá sacanando o cara Cadê a Graciane Cadê a Graciane do Belo Cadê a Graciane do Belo Cadê hein Pra ele tomar Pra ele tomar Uma porrada Não Olha só O Fúria ali Desnorteado No corner Vem o Lobo Peruano Não Cuidado Cuidado Aí é perigoso Na terceira corda Será que o Lobo Consegue Que tá tramando O Lobo Peruano Pra cima do Fúria Opa Não Conseguiu Fúria Um Dois Três É fim De luta E o vencedor Fúria Venceu Depois